O idoso de 65 anos teve um grande prejuízo ao caírem em um golpe em Patinga. Olha só, a mãe da vítima está internada no hospital Massuconha. Os golpistas entraram em contato avisando que a paciente precisava de um medicamento, mas que o plano de saúde não fornecia. Foi aí que começou o pesadelo, né? Gente, eu vou chamar aqui a Gisele para falar mais sobre esse assunto. Gisele, eu vou lamentar outro golpe, vou lamentar outro idoso envolvido e cá para nós, né? A pessoa numa condição de alguém no hospital, a pessoa atormentada, vem alguém e comete uma barbaridade dessa, né Gisele? Infelizmente, né Nico, dois pesadelos, né? Esse de ter a mãe no caso da vítima que estava internada e também ter que vivenciar a situação aí de golpe. A vítima procurou a polícia porque recebeu um telefonema de um homem que se passou por um médico de um hospital daqui de Patinga. Este homem informou para ele o seguinte, né? Que para fazer o tratamento da mãe dele que está internada, precisava comprar um medicamento que o plano de saúde não cobre. E eles começaram a conversar também por um aplicativo de conversa e foi pelo aplicativo de conversa que uma atendente, uma outra pessoa, passou para ele chaves de Pix e disse para ele que ele deveria então fazer as transferências por essas chaves. Então, ele fez três transferências, Nico. A primeira no valor de R$ 850, a segunda no valor de R$ 950 e a terceira no valor de R$ 590 para a suposta compra deste medicamento. E foi a irmã deste idoso, né? A irmã da vítima que desconfiou que tinha alguma coisa aí de errado, procurou a administração do hospital. E o hospital falou que não, que não tinha ninguém que teria feito esse contato, porque durante esse contato, essa pessoa do outro lado da linha chegou a fornecer o nome de um médico. E aí o hospital falou que não, não tinha nenhum médico com este nome, que também o hospital não faz esse tipo de conversa, não tem esse tipo de relacionamento assim com nenhum paciente que está internado ou esteja em tratamento, não existe essa forma de contato. Então, ele percebeu, né, que se tratava de um golpe e que procurou a polícia, então, para poder registrar o boletim de ocorrência, Nico. Tristeza, né, esse crime. E o crime de estelionato, muita gente o pratica porque é o crime que a condenação é branda, né? É, praticamente não fica preso, essa que é a verdade, né? Inclusive, Gisele, eu não conheço um ex-estelionatário. O estelionatário, ele começa, ele vai a vida toda sendo estelionatário. E tem muitos perto de nós, tem muitos. É impressionante, é o Racinha, viu? É, abusando da bondade dos outros aí. É, mas o castigo vem a cavalo. Obrigado, viu, Gisele? Obrigado por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. É sério, Jarão, você conhece um ex-estelionatário? Hã? Não tem, hein, pá? Começa novo, isso começa ludibriando a pessoa lá na escola, contar na quarta série. Aí começa ludibriando no primeiro grau. Lá no curso técnico, na faculdade, vai ludibriando, conversinha. Você vai, 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 conversa demais, não dá tempo da gente falar, né? E vai ludibriando os outros e vai a vida toda fazendo isso. Eu conheço um monte. É, mas vai preso, aí sai. Sai na porta da delegacia, já comenta estelionato ali na frente. E hoje está fácil que eles estão fazendo estelionato aqui, ó. Na palma da mão com o celular. É, é o corpo estelionatário. Cruz credo.